PAM 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 Música Salve salve garada, bem vindo a mais um vídeo Lembrando que toda essa bagunça aqui é uma parceria com o Depósito Nerd e com a Liga HQ Tá bom? Links deles aqui na descrição, beleza? Hoje vamos falar, cara, de um encadernadinho que está aí nas bancas para você adquirir ou na Liga HQ. Academia de Gotham, tá bom? Mistérios na sala de aula, cara. Roteiro da Beck Clunan e Brandon Fletcher. Com a arte do Carl Kershaw. Carl Ruff. Ruff. Não consigo falar. Palavras com R. É assim, Carl. 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 Mano! Ah! 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 Palavras históricas, eu estava muito ansioso para ler de verdade. Cara, eu já tinha visto algumas coisas dela lá fora e, pô, todo mundo está falando que é bem divertida. Realmente, cara, é bem divertida. Tem uma pegada um pouco mais infantil nos desenhos, no roteiro, mas é muito divertida ler isso aqui sem preconceito, que eu acho, eu pelo menos, adorei, gostei muito, quero o segundo volume disso logo. Fiquei até triste que não saiu assim numa capa meio dura, né? Está bem acabado, está bonitinho, está bem feito, tá bom? Está num preço legal, acho que está R$19,90. Podia estar R$16,00, né? Do que se trata a história, cara? Essas duas meninas, a Olive e a Maps, elas são alunas da Academia de Gottman. É, Olive, o nome dela se chama de Olive, tá? Mas, eu acho que é assim que se pronuncia. Ela é uma bolsista que volta pra academia depois das férias de uma forma completamente estranha. Ela está mais esquisita do que ela já era considerada. A história começa com o reitor dando pra Olive a missão de mostrar a escola, o campus pra Maps, tá? Tem um detalhe, Maps é a irmãzinha mais nova de um namorado que é ex-namorado, que é mó rolinho assim, meio adolescente, da Olive, entendeu? Então, tem essa pegadinha aí meio, né, do romance. Mas vamos lá, desenrolando a história. E aí, logo depois desse início, dessa introduçãozinha das personagens, a história começa a se desenrolar de uma forma bem legal, que eu gostei. Ela explica que a escola está sendo assombrada por um fantasma. E a Maps, que é uma garotinha muito curiosa, ela vai correndo atrás e a Olive tem a questão da responsabilidade de ter que cuidar dela, de ser irmã mais nova do namorado, então já cria um laço, entendeu? E vai atrás dela pra investigar esse fantasma. Eles vêm, chegam até a ver o fantasma, não é nenhum spoiler disso aí. E eles juntam, elas, elas duas, juntam, se juntam, criam. Uma equipe, vamos dizer assim, de um escasso fantasma pra resolver esse mistério na escola. É um roteiro simples, tá, que tem aquela pegada, que todo mundo, você já deve ter ouvido em outros vídeos, de Hogwarts, né, de Harry Potter. E tem, cara, a escola tem todo o visual Harry Potter, tem áreas proibidas, tem personagens tipo o reitor, tem a cara do Argus Flint, tá ligado? Mr. Phillips. Pra quem é fã de Harry Potter, eu acho que a pessoa vai se identificar muito com o meu caso, eu gosto, acho que todo mundo, assim, a galera que leu Harry Potter quando era mais novo e foi crescendo com ele no livro, né, que eu acho que essa é uma das grandes pegadas do livro, né, você ir lendo cada ano um livro diferente, você está mais velho, o Harry também, e você vai se identificando muito, então eu gosto bastante da franquia, por isso que eu acho que eu me agradei demais com o Academia Gotham, porque tem toda essa pegada do Harry Potter que traz aquelas lembranças boas. Mas não é só pela questão sentimental, o roteiro também é legal, tem surpresas no roteiro, tá? Quando a história vai se desenrolando, você vai descobrindo por que que a Olive tá tão esquisita depois das férias, não é completamente revelado, porque ainda tem mais volumes, você descobre quem é esse tal fantasma, o que é, se é fantasma, é sobrenatural, se não é, entendeu? E aí tem mais mistérios envolvidos que ainda não foram explicados nisso aqui, por isso que eu fiquei curioso, a arte é muito legal, muito bem feita, as cores, que eu vou ler o nome que eu não vou lembrar, do... Geyser e Dave McCade, tá escrito aqui, são bem legais, tá? Ficou, acho que tudo combinou, ficou bem, harmonizou bem, né, a gente pode dizer assim, e acho que vale a pena, cara, você adquirir esse material, tá bom? Então é isso, se você gostou, não esquece, curte, compartilha, comenta, diz pra mim se você já leu, isso é muito importante a gente ter essa comunicação, não é? E é só isso, muito obrigado por ter assistido e tchau!